Música Está começando o Antenados Notícias e nesse formato do Antenados na geral a gente debate sobre as notícias da semana Você quer uma opinião de homens de Deus, de cristãos sobre o que está rolando na semana e como isso impacta a nossa fé e a nossa vida cristã Então fique ligado no Antenados de hoje, você também pode participar durante todo o programa pelas redes sociais e pelo WhatsApp Que vai aparecer os contatos aí na sua tela, aqui embaixo na tarja de caracteres Para debater sobre as notícias da semana, recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo e também é escritor e conferencista, bispo Hermes Fernandes Bispo, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado André, que bom poder estar mais uma vez aqui dentro desse formato que diga-se de passagem Eu quero parabenizá-los pela coragem, porque tratar de assuntos tão relevantes tem que ter coragem E pelo aperitivo, pelo que você nos contou agora há pouco, hoje vai pegar fogo Desde o primeiro bloco, o primeiro bloco vai ser forte aqui E estou aqui para jogar querosene nessa fogueira E eu só para assistir, eu também recebo ele que é pastor de células na Igreja Batista Atitude Central da Barra Leandro Barros, Leandro, bem-vindo ao Antenados Muito bom estar com você André, estou com grandes expectativas, eu quero saber o que vai sair daí, para a gente poder comentar bem forte, vai ser ótimo Devagarzinho, devagarzinho, você vai descobrir aí de casa também, junto com os pastores Eu também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante, na Congregação de Madureira Ele é bacharel em Teologia e graduado em Administração e também é capelão naval, pastor Marcos Santana Pastor, bem-vindo ao Antenados André, muito bom poder estar de volta aqui no Antenados, espero poder contribuir nessa tarde Obrigado pastor pela presença, e por último, também recebo ele que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro O Brás Cláudio, pastor Zão, bem-vindo ao Antenados Obrigado pastor André, mais uma vez estarmos aqui juntos, tenho certeza que vai ser um programa abençoado Eu sempre desafio vocês a convidarem os amigos, a se antenar e a se conectar, talvez aí pelo iPhone, pelo tablet, enfim Convide alguém aí para assistir esse programa, eu tenho certeza que a sua participação vai ser muito importante E é bem lembrado, você pode assistir o nosso programa também pela internet Acesse www.boasnovas.tv Para você ver pela internet, tem aplicativos que você vê ao vivo E os programas passados do Antenados na Geral também Deixa eu levantar, deixa eu começar sobre uma controvérsia Que foi dada num jornal em São Paulo Sobre a Câmara Municipal de São Paulo Que está no meio de uma polêmica O motivo são os cultos que ocorreram no local pelo menos uma vez por semana neste ano Uma matéria do jornal O Estado de São Paulo detonou e mostrou Quis mostrar que a casa hospedou 24 atos de cunho religioso Entre janeiro e junho Para a gente que é crente é normal, um culto só por semana está até pouco Mas isso tudo tem os custos e a pago pelo poder legislativo, ou seja, o dinheiro do povo O levantamento baseia-se na agenda de eventos do cerimonial da Câmara Que é disponível também na internet Para os vereadores e as entidades que usam o local Isso é apenas uma liberdade de expressão E não constitui legalidade Participam diversos vereadores evangélicos nessa legislatura Como Eduardo Tuma, do PSDB A vereadora Noemi Nonato, do PR, que é uma mencionada da Assembleia de Deus O vereador Jean Madeira, do PRB Que também é pastor e faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus Dentre outros religiosos também de outras religiões A presidência da Câmara, quando foi perguntada, afirmou ao Estado de São Paulo o jornal Que os vereadores têm direito de requisitar os auditórios para eventos particulares Os assuntos tratados nas cerimônias são de responsabilidade do parlamentar que o promoveu E o nosso debate aqui é Vamos lá Eu acho interessante O cara representa Foi talvez votado para representar o povo evangélico Ou um segmento evangélico Ou então não Mas, enfim Encontra a nossa fé ali um espaço para poder fazer cultos E usar essa prerrogativa que ele tem como legislador E falar, olha Já que tem, a gente pode promover eventos de cerimônia para homenagear pessoas Entregar méritos a pessoas Ou fazer um culto E a gente está falando que, segundo as contas que fizeram, tem pelo menos desde janeiro a junho desse ano Toda semana tem tido um culto na Casa Legislativa Isso causou na imprensa um pouco de, né, que meio que detonou um absurdo Eu quero ouvir qual a opinião de vocês sobre isso Sendo isso de, enfim, um direito de um vereador podendo fazer isso Porque é errado ele querer fazer um culto Vocês se opunham, talvez, a qualquer colocação que foi feita aqui? André, eu entendo que se não está prejudicando o funcionamento normal daquela Casa de Leis Não está prejudicando a apresentação dos projetos Não está prejudicando a defesa da população da cidade de São Paulo Entendo que esses cultos estão sendo feitos num horário diferenciado Num horário previamente estabelecido Não está afetando em nada É uma liberdade de expressão Ali tem um grupo de evangélicos Se quiserem se reunir para um momento de oração, de meditação bíblica Não vejo que está ferindo em nada a questão da laicidade do Estado As salas normalmente ficam fechadas Normalmente nas câmaras eu acompanho isso E eu vejo que eles não usam o salão para praticamente nada Se eles estão usando para cultos É porque eles são vereadores que podem usar para ser o benefício ou para um culto O problema das pessoas Eu acho que a grande questão é pensar na laicidade ou não desse assunto Eu acho que a grande dúvida das pessoas é se eles não podem fazer culto nenhum Ou se todo mundo pode fazer culto A minha opinião é que o espaço está aberto para eles representarem quem eles são Se eles representam os evangélicos, eles podem fazer um culto evangélico Se outra religião quiser representar a sua religião Quiser fazer um culto da sua religião, também está aberto Eu não vejo nenhuma crise nisso Eu não entendo por que os caras disputam para saber esse preço que é mínimo Para gastar com o ar-condicionado e com a luz E ninguém fala dos shows, dos grandes shows Com aquelas grandes cantoras que vão gastar milhões Eu acho que o problema está aí na questão de onde colocar o dinheiro da prefeitura Assim, ter exclusividade realmente não poderia Ter só cultos evangélicos ali Agora, certamente deve estar acontecendo outros tipos E não há, só para que a gente fale assim Não há nenhum tipo de colocação que é exclusivo Na verdade, dizem que as casas legislativas no Brasil Eles falam até isso, os próprios representantes É a casa do povo Mas não se tem nenhum tipo de prerrogativa de Ah, só podem evangélicos Não, mas eles fazem uso disso porque está dentro do direito E dentro dos horários É como realizar um culto Hoje, vamos dizer, uma igreja evangélica Você realizar um culto dentro dos parâmetros da lei Horário de silêncio, respeitando Eu acho que tudo deve ser feito de acordo com a lei Deve ter regras internas ali Os horários estabelecidos E se está sendo realizado esses cultos ali Homenagens, enfim E há essa liberdade para outros também De outras religiões Eu também não vejo nenhum problema É, eu, assim Eu vejo com uma certa reserva Porque todos eles, cada deputado ali Têm a sua igreja Eles poderiam promover esse culto Num ambiente propício ao culto Eles já têm a igreja deles É só reunir os colegas Chamá-los todos lá E poderiam até alternar Cada semana na igreja de um Eu acho que a questão da laicidade do Estado Tem que ser preservada Mas você acha que isso fere de alguma maneira? Não é que fira É que a gente chegou a um ponto hoje Que a sociedade está nos vendo Com muita desconfiança Então, sempre que a gente Coloca elementos religiosos Que a gente mistura isso Dentro de uma atividade legislativa E isso deixa todo mundo Com uma pulga atrás da orelha Eu acho que se a gente pudesse evitar isso Sabe, não é que eu seja contrário, não Eu acho bacana Eu já recebi homenagem, inclusive Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Eu já recebi medalha Sem que eu fizesse a menor questão Porque eu nunca fiz questão disso Recebi moção na Câmara de Vereadores E eu acho até que, no fundo No fundo, a maior parte desses cultos Visa isso Visa você prestigiar alguns líderes Porque sabe que isso vai resultar Em apoio na próxima campanha Para a próxima legislatura Então, Deus não faz questão disso Só isso que eu quero dizer Deus não faz questão de ser cultuado Na casa do povo Eu acho que você tem um lugar certo Para cultuar Nós temos A gente goza de liberdade de culto Se você não tem uma igreja Você pode alugar aí O saguão de um hotel Um auditório qualquer Um teatro qualquer Só para evitar esse tipo de contratempo Eu gostaria que a sociedade Voltasse a nos enxergar Como nos enxergava anteriormente Só que hoje Nós temos uma visão Do evangelho Tão ensimesmada Tão voltada Para impor à sociedade Aquilo que nós consideramos O que é certo Que a gente acaba sendo visto Como estraga prazer E isso me causa Um certo incômodo Eu acho que a gente Deveria evitar Esse tipo de atrito Sabe? Não é questão Concordo É direito? É Isso não fere qualquer coisa Nesse sentido É só questão de evitar Tornar uma situação Quase que insustentável Até que ponto A gente também tem que ficar Evitando situações Em detrimento de Richas Ou atrito Contra as pessoas Deixa eu dar um bom exemplo Que acho que também tem muito a ver Com essa conversa Que a gente está tendo Eu até fiz um programa Do Boas Novas no ar Visitei Participei de um culto Do Cefap Aqui no Rio de Janeiro Que é o centro de Formação e aperfeiçoamento De praças Onde o tenente E o subtenente Que são capitões É isso Eles estão lá O que foi feito? Na verdade É um local Onde tem treinamento Dos novos policiais militares Do Rio de Janeiro E durante Se não me engano Na quarta de manhã Na quarta de manhã Existe um horário Onde ali dentro Não são usadas as salas E aquilo é liberado Para as pessoas Praticarem a sua fé Qual que quer que seja Tanto que Naquele mesmo horário Tem culto católico Culto budista Outras religiões Também tem o seu espaço E tem o evangélico Só que crente evangélico Gosta de culto Lá Ele está falando um pouco Dos números Tem uns 6, 7 budistas Tem uns 30 A gente começou a fazer Culto evangélico E tudo Está dando 800, 900 Pessoas de farda Está começando a vir Muita gente fora E isso está causando Um pouco de tumulto Está sendo mal visto Pelos outros Por quê? Porque fez E está Entende Às vezes até tem outros cultos Mas crente gosta de cultos Por exemplo Existe um culto semanal Também em Brasília Que é um pouco promovido Para a frente parlamentar A grande questão É que se você faz Por exemplo Se pudesse assim Vou abrir o Maracanã E vai ter todo dia Cada dia da semana Num horário Um culto Para cada religião específica Meu irmão No culto dos crentes Ia ser um negócio de doido Porque o pessoal Ia invadir Ia lotar E isso ia causar Um pouco de estranheza Por quê? Porque a gente gosta de culto Vocês entendem um pouco também Até que ponto O pessoal do Cefap Tem que parar de fazer culto Porque está crescendo E isso começou a incomodar A pessoa Porque enquanto é 30 Ok, deixa os 30 fazendo culto Ih, caramba Agora são 800 Mas sabe o que eu vejo Essa questão? Eu vejo que essa questão Não é a motivação Porque o pastor Hermes Falou também Sobre o que está motivando Mas eu acho que a questão aí Não é a motivação A questão aí é o seguinte Podemos realizar um culto Um exemplo Na hora do almoço No nosso local de trabalho As empresas Muitas empresas Se reúnem Na hora do almoço Para poder cultuar Podemos realizar um culto Numa organização militar No horário do almoço Podemos realizar um culto Enfim Eu vejo que a questão Não impede da pessoa Continuar tendo O seu momento de culto Nas suas igrejas A questão não é essa A questão é Se na hora do almoço Não está interferindo No trabalho Não está interferindo Na produtividade Não está interferindo Na atividade fim Da empresa Ou da câmara Ou da organização militar Eu não vejo Eu não vejo Por que Que nós estaríamos Prejudicando a imagem Da igreja evangélica Realizando esses cultos Eu citei a capelania A Vale Eu passei Passei por essa experiência Na capelania naval E é interessante André Que muitos que levantam Essa questão Não é porque Querem Um espaço E horário Isso aí eu digo Por experiência própria Reclama Alguma coisa Não tem Não tem contingente Não tem número Suficiente Interessado Em realizar Aquela atividade religiosa E os evangélicos Querem E uma colocação Só para o Brasil Até para corroborar Um pouco Talvez O que o pastor Leandro Falou Do cunho Na verdade Por que escrever Essa matéria Talvez indiretamente Mas falaram Que o incômodo Foi porque Tudo isso é pago Os custos são pagos Pelo legislativo Existe um orçamento Não legitimado Para isso Não é Exato Quero entender Aí depois no final Falou assim O presidente da Câmara Afirmou que os vereadores Têm direito de requisitar Os auditórios Para eventos Os assuntos tratados Na cerimônia São de responsabilidade Do parlamentar Que promoveu Eu não vi nenhum tipo De incômodo Do presidente em si Poxa Estão usando muito Às vezes estão quebrando coisas Ou estão tendo gasto Na verdade foi a imprensa Que chegou Poxa Está tendo custo toda semana Por que? Isso é com gasto público Ou com gasto legislativo Agora de fato Se bobear a luz O ar-condicionado Deve ficar ligado Do mesmo jeito Então A gente tem que entender Que custo é esse também Até que ponto é Como você falou Tanta coisa que a gente Está vendo agora De prefeitura O incômodo É porque os evangélicos Estão se reunindo Para uma hora Rapaz Deixa eu questionar Quando nós somos convidados Igual eu fui convidado Para dirigir uma palavra Pregar uma palavra Na vale E fazer uma oração Eu poderia dizer não O presidente da empresa O gerente Convidou Havia pessoas De outras religiões Sim Até foi convidado Um bispo católico Também No dia Ele teve alguma Alguma dificuldade Não conseguiu chegar Mas eu me sentiria mal Em me recusar Em ir Até aquele local Um auditório Oportunidade De ali orar Eu não agredi ninguém Simplesmente li um texto E fiz uma oração Então acho que Para a gente Se recusar É complicado É uma oportunidade Agora E eu acho que nós Como os defensores Também do direito de todos Eu entendo que Se nós temos Todos tem que ter direito Então se abrir Não olha Não estão deixando Porque outros querem fazer Aí Mas não é essa a notícia Tanto que acho que foi na semana Alguma coisa do Das Olimpíadas Que vai ter uma capela E não se deu representatividade A todas as religiões Acho que principalmente De matriz africana Não deram Não deram Lá estar presente Um líder Para fazer atendimento espiritual Eu como um cristão Que amo a Deus E que quero a liberdade dos outros Acho um absurdo isso Eu também Se é para ter um católico Se é para ter um espírita Sei lá Se é para ter um evangélico Tem que ter espaço Para todo mundo É aquilo Oferece Quem quiser A gente quer um líder Se o cara se oferecer Vai ter espaço Então mas se não se oferecer E outras pessoas Quiserem os espaços Não impede dos outros Também exercerem a sua fé Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não saia daí O Antenados volta já já Estamos de volta Segundo bloco do Antenados Notícias Debatendo sobre as notícias da semana Olha essa notícia Que ela vai dar um debate Bastante interessante Até uma notícia Bastante triste Na tarde do domingo retrasado Eu acho No dia 26 No último mês O pastor Gonçalo Alves Neto Da Igreja Universal Do Reino de Deus Foi morto Durante um assalto Segundo informações Do jornal Estado de São Paulo O pastor saiu De uma igreja Em seu carro Saiu da igreja Em seu carro Onde estava a sua mulher Quando um veículo Ocupado pelos criminosos Fechou E anunciou o assalto O crime aconteceu Na zona leste De São Paulo E as câmeras De segurança Filmaram a ação E mostraram Que um dos bandidos Desceu do carro E se aproximou Do pastor Que tentou fugir Com o carro Mas acabou sendo Atingido Pelo tiro O carro bateu Contra um muro Porque ele tinha sido Atingido E o criminoso Se aproxima Rouba a sacola Onde estavam Os dinheiros De dízimos E ofertas Da igreja Que tinha Aproximadamente 800 reais E fugiu Isso levantou Novamente Um debate Que foi muito Controversa Que eu fiz Aqui no Antenados Que muitos pastores Se opuseram A questão De guardas Armados No ambiente De igreja Claro que isso é um absurdo Por causa de 800 reais Talvez o cara pensasse Que tivesse mais Porque o pastor saiu E tudo 800 reais O pastor teve A sua vida ceifada Mas hoje As igrejas Se preocupam muito Com a integridade E a segurança Das ofertas A igreja É um local Que coleta ofertas Que tem movimentação Financeira Que tem transporte De valores E eu quero Perguntar para vocês Vocês têm Algum tipo De dificuldade Em entender Que pessoas Com porte De armas E armadas Às vezes Até aparentemente Em alguns lugares Tem pessoas armadas Com fardas Que nem empresas De segurança Outras a paisana Vocês têm Dificuldade De entender Que pessoas armadas Podem fazer Parte do quadro Ou terceirizados Da igreja Para trabalharem No ambiente Tanto de tesouraria Administrativo Quanto às vezes De culto Que é onde Acontece A coleta Dos valores Através da oferta Vocês têm Dificuldade De entender isso São contrários A isso Nesse caso Específico Mesmo Que houvesse Segurança Armada Na igreja Não impediria O assalto Às vezes até No transporte Vem um carro Forte Porque tem Muitas Ah um carro Forte Não sei o que Ou o transporte De valores É feito por uma Empresa Com pessoas armadas E tudo Vocês têm Dificuldade Eu entendo Que atualmente As igrejas Evangélicas Estão mais Expostas Até Por causa Do crescimento Da ostentação Não generalizando Mas eu tenho Essa visão A igreja Evangélica Hoje Ela Tem ostentado Bastante E isso Atrai Os olhares De criminosos Então Eu acredito Que a questão Da segurança Eu não Resumiria A ter Ou não Segurança Armada Para impedir Prevenir Esse problema Eu acredito Que Também Pensando em segurança Mas eu acredito Que nós Precisamos Pensar É a forma Como nós Estamos Nos mostrando Para a sociedade Eu acredito Que isso Influencia André Tudo bem Eu não sei Até que ponto Também Como nós Nos mostramos Como a comunidade Está mesmo A sociedade Está Eu estava vendo Coitado Me deu até pena Do Dona Enir Tem peça aqui Do Rio de Janeiro Já teve o carro Roubado duas vezes Sequestrar Sequestrar relâmpago É o grande problema Porque as vezes A imagem da igreja católica É um pouco dessa Franciscana Mas é fora O assalto foi fora Mas tivemos Existem casos Se eu for levantar casos De igrejas católicas Também assaltadas Não apenas por causa do dinheiro Mas por causa das imagens Entende A pessoa não tem nem mais pudor De entrar e roubar De respeito Pela questão religiosa De entrar e roubar uma imagem Para revendê-la No mercado Eu acredito que a gente Tem ostentado É muito maluco isso Olha O que eu penso é o seguinte Nós estamos crescendo Como igreja E como nós estamos Crescendo como igreja A entrada Vai crescer também Junto com a gente Então André Eu não gostaria de ter Mas se for necessário ter Fazer o que? A gente tem que resguardar Mas tem várias empresas Que trabalham com dinheiro E elas usam Outros tipos De organizações Para que esse dinheiro Não Trafegue de uma forma simples Por exemplo Numa igreja comum O que você faria? Você nunca pegaria o dinheiro Para mexer no domingo Você ter lá um Um cofre lá Deixa lá Organiza Meu sonho é tudo virar digital Não tem banco aberto Para ir lá e virar Meu sonho é tudo virar digital Porque aí o dinheiro Está passando É pelos bits Pelos bytes Aí Que tem muito ladrão Também nesse lugar aí Hoje em dia tem Não fica medo não Nesses bytes aí Tem uns cachos Olha que segurança É um conjunto de coisas Não é simplesmente Segurança armada Igual está citando Digital Lá por exemplo A gente tem débito A gente incentiva A pessoa a fazer transferência Cheque nominal Ou seja A gente tem tentado Reduzir Essa coisa de Transportar dinheiro Tem sistema de câmera Tem alarme Tem todos os cuidados Que a gente toma Eu fico só receioso De repente Se você coloca Um carro forte Sei lá Um segurança lá Um carro escrito Segurança armada Tem essas empresas Isso pode também Provocar A gente está vivendo um tempo Os próprios clientes Podem provocar Um transporte A gente estava conversando Agora estava conversando Com o presbítero Wagner Aqui no caminho Está complicado até Para a polícia A polícia Sério É parado Numa blitz falsa Aí não parou Foi Buscou socorro Voltou com dois carros Aí não deu Para encarar Tiveram que correr Então assim Pensa bem Que nível de segurança Uma igreja vai ter Você vai colocar alguém armado Até que ponto isso Se quiser soltar Vai soltar mesmo Eu acho que vai Provocar Numa cidade Onde a polícia Não está sendo roubada Como é que devemos Nos proteger Vai provocar Já pensou um tiroteio Dentro do ambiente Bala perdida Aí acerta a casa De um vizinho Então assim Eu acho que Partir para esse lado armado Eu acho Que a gente tem que trabalhar A imagem da igreja A imagem da igreja Como disse o pastor E o doutor da razão A gente está muito queimado Por mais que a gente Esteja crescendo 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 Mas é um crescimento Que ostenta Exatamente A igreja Que foi citada A que esse pastor Pertencia A maneira como Era levanta oferta Tem até um vídeo Que agora puseram Na internet De um dos seus bispos Levantando oferta Mas de uma maneira Mas tão agressiva Tão agressiva Quer dizer Nos planos originais De Deus A igreja não seria Uma agência arrecadadora Seria uma agência distribuidora Se a igreja estivesse Naquela comunidade Inserida Distribuindo Fazendo bem Sabe Injetando dinheiro ali Para incrementar A questão social Para melhorar a comunidade É isso aí Nós temos A Reina tem igrejas Em várias comunidades Carentes do Rio de Janeiro E geralmente Nós somos respeitados Até pelo pessoal Do movimento Sim Porque sabe Puxa Aquela igreja ali Ela está fazendo bem A nossa comunidade A minha mãe recebe Bolsas de compra lá Mas hoje não Hoje a sociedade Olha para a igreja É aquilo que eu disse Anteriormente Olha com desconfiança Como a igreja Buscando poder terreno Buscando poder econômico Cada vez mais Cada vez mais E isso vai atiçando Quer dizer O criminoso está pensando Caramba Está entrando rios de dinheiro ali É ali que ele vai Porque ele sabe Que vai encontrar Então a gente precisa Trabalhar a questão Da imagem da igreja Porque eu sinceramente Não acho que vai valer Muita coisa Colocar segurança não Olha André Se o senhor não guardar A cidade Vamos vigir Você colocou como André Não vejo que Se haveria de fato Alguma efetividade Mas você seria contrário Se eles entendem Que há necessidade Disso Mas aí cada igreja local Eu me sentiria Extremamente constrangido Eu assim Se eu tivesse uma igreja Muito grande Com volume de entrada Muito grande Eu me sentiria Muito constrangido Até de parar Um carro forte Para abastecer Me deixaria Super constrangido Mas não julgo Quem necessite disso Eu não julgo Mas a imagem Passa Passa Uma mensagem Quem passa por ali Na hora em que O carro forte Está parado Caramba Isso vai gerar Um prejuízo Até para o próprio crente Até uma pregação Do evangelho Parece que assim Alguém vai fazer Uma reportagem E vai mostrar E nem vai dizer O que é Mas vai mostrar a foto E o efeito Do aspecto de segurança Vai ser o contrário Só que o meu sogro O que o bispo até disse É verdade Você sabe que Nas comunidades A gente tem trabalho Com dependentes químicos Enfim Os criminosos Por incrível que pareça Eles respeitam A igreja Eles protegem a igreja É interessante Quem faz um trabalho social É mas Alguns né Vamos lá Vamos dizer assim Tem criminosos e criminosos Porque de fato Se a gente entende Que tem uma igreja Que não Embora Poderia ostentar De alguma maneira Já ostentou Mas passa uma imagem franciscana Que está mudando um pouco Mas a igreja católica Tem uma imagem dessa Que não é uma igreja Que é ostensiva Em dízimos e ofertas O que mais tem gente É gente entrando Dentro de igreja católica Roubando Roubando imagem André O que eu posso dizer É pela imagem Tem igreja Que não passa E passa uma imagem séria Mas tem gente Que derruba É um aspecto Não é a sociedade Que está maluca Mas olha É um aspecto só Se tem um alarme Aí você assona a polícia A polícia Se a polícia vem defender a igreja Parece que fica melhor Do que a própria igreja Ter seguranças ali armadas Entendeu assim Porque uma coisa Foi a polícia Parece que assim E outra coisa Essa pessoa Que está ali trabalhando Ela está preparada Psicologicamente Por quê? Você não pode atirar Em alguém para matar Não, claro Entendeu? Então assim E aí? Existe treinamento Claro Tem um corpo Porque tentou assaltar a igreja Tem um corpo lá Do bandido Lá dentro da igreja Isso pode gerar assim Tanto problema E tanto processo Que talvez não venha a valer a pena Não é proibido Mas talvez não venha a valer a pena Vai ter câmeras e câmeras Falando assim Ah, morreu alguém na igreja Levou um tiro Até explicar o que era Vai ficar terrível Eu acredito que a segurança armada Nos templos Não irá resolver A questão da segurança Eu acredito que não irá resolver Eu estava falando que Assim Eu cresci em comunidade Meu sogro era pastor É o PP A Unidade Pacificadora do pastor Isso Mas a gente sempre que subia Qualquer comunidade que eu subia André Eu chegava Tinha uns caras armados Falei Eu quero orar por vocês Os caras tiravam a arma Tiravam a arma Ajoelhava E eu orava por ele Então Meu sogro, por exemplo Todo o dinheiro que corria na igreja Eles nunca tiveram dificuldade Nunca tiveram dificuldade Por quê? Os bandidos avisaram Ninguém mexe ali Ninguém mexe naquela igreja Os próprios A própria comunidade Eles falavam Essa igreja é séria Vocês não podem mexer ali Porque o pessoal é muito sério Então eles nos protegiam Vocês entendem que Pode ter alguma ligação também Com a imagem Que bandidos tem Sobre uma igreja Aquela igreja não é séria Então está liberado Pode ser É perigoso pensar assim É, mas é possível A gente não pode resumir A uma coisa só Entendi, claro Vamos para o Rápido Intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais notícias da semana Não sai daí Continue participando O Antenados volta já já Terceiro bloco Do Antenados Notícias Debatendo um pouco Sobre algumas notícias da semana E como elas De alguma maneira Interferem Na nossa vida cristã E em nossa fé Olha que notícia interessante O Instituto Educap De Campo Grande Um colégio No Mato Grosso do Sul Tomou uma decisão inédita Para agradar os alunos evangélicos E os seus familiares A escola abandonou O termo Festa Junina Ou de São João E passou a celebrar A festa da colheita Uma celebração Sem conotação religiosa A motivação para isso Foi a diminuição gradativa De frequência Dos alunos protestantes Pois suas famílias Não queriam que eles Celebrassem Uma festa católica Ou de outra religião Conforme explica Célia Tavares Rino Diretora pedagógica Do Educap Do colégio Abre aspas Ela fala o seguinte Só reproduzir a festa Não vale a pena Se não for algo Bem reflexivo Por isso fizemos Um resgate Da colheita Da questão da alimentação Na vida das pessoas A festa da colheita Tem o objetivo De celebrar os alimentos Fecha aspas O foco da celebração Além de Integrar os alunos Não católicos É fazer um resgate Histórico e cultural É a justificativa Um pouco dela O propósito Era fazer uma festa Livre de preconceitos Pois muitas crianças Não queriam participar Porque a religião Delas não permitiriam Mas é importante Perceber que existe A questão cultural Também no Brasil Nosso propósito Nosso propósito É fazer a comunidade Refletir e trabalhar Esse tema Asegura o pessoal Apesar da troca de nome Na festa da colheita Os alunos usam Continuam as mesmas roupas típicas Nas festas juninas Tradicionais Os alimentos servidos Festa sem João Ou festa jesuína Não é junina É de Jesus Jesuína É roupa típica Claro que muda a letra da música É uma música cristã Mas é milho É muito parecido Faz uma fogueira A gente busca isso Mas nós somos muito contrários A questão de uma festa junina Uma festa de São João É bobagem E vocês acham que existe Algum cunho religioso Na festa de São João Como é que a gente consegue Equilibrar essas duas coisas? Eu acho que tem muito mais a ver Da questão cultural Do que o nome em si Até porque mudar o nome Continua a mesma coisa Eu vou criar um outro problema A festa da colheita Igual o de Baal Que fazia antigamente É isso? É, mas não é religioso Aí eu estou criando um outro problema Uma outra situação Mas eu acho que tem muito mais a ver Com coisa típica Coisa rural Essa é uma festa Que tem a ver com a questão rural Para mim eu acho bem legal Gosto de comer milho Eu gosto de comer milho Não é uma coisa legal Você tem filhos, pastor? Tenho, tenho um filho de 13 Todo colégio faz festa junina Você, em algum momento Não vai Não permito Você é um pai Então, o meu colégio em especial O meu colégio americano Ele não faz essa festa Até gostaria Mas tem Halloween Mas ele faz uma festa internacional Tem Halloween lá, então Tem Halloween Não, não tem Halloween Te peguei Esse é o grande problema Não tem Halloween lá na escola Entendi É um colégio cristão É um colégio cristão Ah, perfeito Às vezes muitos podem fazer essa opção Mas tem isso Não, não é uma pessoa Mas no colégio Meu filho não pode rir Por que a gente tem Parece que é um pouco alienígena Não é? A gente fica meio alienado Se a gente for por esse tipo de mentalidade Eu penso da seguinte forma Faz parte Da cultura De um momento de transição Nós, a sociedade brasileira Está no momento de transição Foram décadas Séculos Numa tradição católica apostólica romana Então, muita das atividades Nas escolas Inseriam festas religiosas De cunho católico apostólico romano Perfeito Sendo que agora Com o crescimento dos evangélicos Está acontecendo isso Que está acontecendo na escola De Mato Grosso do Sul O baixo número de crianças frequentando Por que? Porque cresceu o número de evangélicos E culturalmente Estas festas no Brasil Sempre foram Católica apostólica romana Então, num primeiro momento Eu vejo Eu vejo Que não estão errados Os pais Que chegam para os seus filhos E dizem Olha, essa festa aqui É uma festa católica Que está homenageando Um santo católico Então, não vejo nenhum problema Então, num primeiro momento Não vejo nenhum problema Agora, vamos à questão cultural Como você citou Mas, até quando a gente Vai falar da questão cultural Eu também entendo assim A gente tem que saber o seguinte Que toda cultura Tem um componente Religioso Claro, não tem E como cada família Professa a sua fé Então, eu vejo Que cada família Vai verificar Quais são os pontos Culturais Que vai ferir ou não A sua fé Até para reflexão A gente fez um programa Até muito bom Aqui no Antenaz Acho que você Participou sobre essa questão De cultura e religião Até que ponto Uma religião Quando se torna algo cultural Ela perde um pouco Dilui um pouco Esse valor religioso E se torna cultura por cultura Entende? Por folclore Por exemplo Porque aquilo Não, não vou permitir Meu filho para uma festa Que é católica Aí muda o nome Mas não muda mais nada Agora deixou de ser católico Por causa do nome Por que eu digo isso? Por que eu tenho dificuldade? Por que eu tenho dificuldade nisso? Por exemplo Onde é que foi que ia acontecer isso? Ah, foi no estado de São Paulo Então mudou de estado Porque o nome é São Paulo Mas aí não é só o nome Entende O nome do Rio de Janeiro São São Paulo É paixão do Rio de Janeiro Eu tenho um pouquinho de dificuldade É religioso o Rio de Janeiro Não, mas Mas aí não é questão só do nome Não, é cultural Se torna cultura Agora, nesse sábado agora Vai ter uma festa Que nós chamamos Arraiá do povo de Deus A gente faz festa capira também Uma festa da roça O que acontece? Na verdade, quando muda Essa questão do nome Não é só a questão também do nome Não vai ter bebida alcoólica Não vai ter Assim, é tirado algumas coisas Que faziam parte De uma festa dessa Completa Porque, na verdade, assim Aproveita-se um pouco da cultura Que é a questão da roça As coisas que o brasileiro gosta E tira-se alguma coisa Que possa apontar Ou para uma idolatria Ou para uma bebida alcoólica Ou para alguma coisa Que possa até Criar algum problema Ou até que seja um risco Venha oferecer um risco Então, é um ajuste Porque você também Eliminar totalmente Mas, entendi Você entende que é uma tradição Uma cultura Então, André A gente só vai mudar Algumas nomenclaturas Para poder também André, sabe o que as escolas faziam? A facilidade das pessoas Entendendo e tudo Sabe o que as escolas faziam? Isso é aceito nas igrejas Porque a gente muda a nomenclatura André, as escolas Elas davam ponto Eu sei Eu acho que é curricular Então, é isso que eu estou dizendo Que isso vai contra a liberdade religiosa Que é obrigar a criança A participar de uma festa religiosa Que vai contra os seus princípios religiosos E ainda pontuar Por isso que eu estou falando Que a gente está em um período de transição Então, em um período de transição É normal isso acontecer Opa, as crianças protestantes Não estão vindo Sim, porque agora Nós somos evangélicos A gente não tem que ir aí não É porque também as festas Como resolver isso? Aí é outro problema Porque a gente também não pode entrar Mundo nome para a festa da colheita Sim, mas a gente não pode entrar também Aqui na questão assim Ah, lá a gente faz a festa Jesuína e tal Sim, lá não faz Entendi Então, mas aí É uma coisa que Não é a questão aqui É como cada um interpreta A questão aqui Exatamente A gente tem que respeitar a interpretação De cada família A questão aqui são ambientes seculares A consciência de cada família Às vezes até de cada pastor Porque eu conheço pessoas que fazem A escola é um ambiente secular Mas eu entendo que tem pastor Que não faz e condena que faz É verdade Houve uma controvérsia lá na Bahia Por conta do acarajé Então, muitas baianas Que se convertiam ao evangelho Mas que viviam da venda do acarajé As roupas Se sentiram, é E começaram a mudar Mudaram o nome O acarajé passou a ser bolinho de Jesus E elas deixaram de usar aquela indumentária Eu sinceramente, gente Eu acho isso uma bobagem Respeito Respeito Eu acho que liberdade É uma coisa que não pode ser questionada Mas eu não consigo ver É Romanos 14 Não consigo ver por aí Eu acho que tudo parte da consciência Todas as coisas são puras É consciência de cada um Todas as coisas são puras Para quem é puro A questão do São João Sinceramente Eu não vejo João como santo católico Para mim santo católico São todos os santos canonizados pela igreja Mas aqueles que fazem parte da história da igreja primitiva São referências para nós João Eu não vejo qualquer razão De eu não poder homenagear Uma referência Seja João Ou seja Queria usar a mesma festa Falar Olha Ele vai fazer o João Mas eu vou fazer a mesma festa Mas lembrando o João Da nossa cultura O apóstolo É igual, por exemplo Quantos pastores já fizeram uma série de mensagens sobre Maria? Como a gente não quer, sabe? A gente quer se aproximar da igreja católica É verdade Mas a gente perde uma referência extraordinária Verdade Excelente Daria uma série A gente prefere pregar sobre Raab Do que pregar sobre Maria, caramba Verdade, verdade Então, puro preconceito da nossa parte É uma questão cultural nossa, brasileira Quer ver? A igreja da Inglaterra A igreja da Inglaterra É a igreja da Inglaterra A igreja anglicana, né? Que é dirigida pela rainha Elizabeth O patrono da igreja da Inglaterra É São Jorge Jorge da Capadócia É o patrono da igreja da Inglaterra Mas ele não é cultuado A igreja da Inglaterra mantém o calendário litúrgico O mesmo da igreja romana Durante séculos A igreja ortodoxa também tem o calendário litúrgico A igreja, a luterana Que deu o pontapé inicial na reforma protestante Mantém o calendário litúrgico Homenageia os santos Desde que não sejam os canonizados posteriormente Mas os que foram reconhecidos como referências Então eu não vejo por que olhar com desdém Eu acho que a gente pode respeitar Eu, no nosso caso, lá na Reina A gente faz festa junina Usa a nomenclatura junina Por causa de junho Quando é julho é julina Quando é agosto é augustina Se for setembro é setembrina Não importa A gente não usa festa de São João Para não criar uma confusão E nem de Jesus, jesuína Também não usamos Aí é secretivo também Não é? Não, já A mesma festa eu vou dizer que é de Jesus Eles fazem de João É que nós estamos num período de transição André É transição Não, eu entendo É um momento de transição Eu entendo Eu também concordo É como a gente lidar com mudança de cultura Mas eu não acho que a gente tem que perder isso Eu acho que isso é uma coisa tão bonita do Brasil Essa festa Por que a gente vai perder uma festa que é cultural? Agora, pastor, me permita Me permita Eu vou lhe dar um outro exemplo de uma festa cultural O carnaval Não é? Então, é isso que eu estou querendo dizer A gente não tem que levar só em conta se é cultura ou não Porque, de alguma forma Sim, claro O evangelho Ele vai confrontar a cultura de um povo De alguma forma vai confrontar Existem coisas que podem Todos os pontos culturais Que vão contra o evangelho O evangelho vai confrontar Mas a gente já fez adaptações, por exemplo Na própria festa de São João Por exemplo A gente retirou coisas como bebida A gente retirou qualquer tipo de oferecimento A gente tirou todas as coisas Mas nós mantivemos aquilo que é Que é É uma festa que é o que é bom O que diz Paulo, né? Examinar de tudo O que é bom O que a gente não pode é comprar pacote fechado Examine item por item A gente também tem que entender Eu acho que, aqui, voltando Aí a história de como o evangélico A igreja evangélica se desenvolveu no Brasil Não é uma história também simples Por exemplo É uma luta Crente antes morria aqui Não podia enterrar Porque só o católico Sim, verdade Entendeu? Então, você cresce com uma igreja Que é O pó, que te perseguia Você vai ter dificuldade, de fato Historicamente Em aderir a tudo aquilo que eles fazem Claro Mas é claro Por mais que não seja errado Mas é claro O problema é os extremos Não podia nem registrar Eu não vou querer nada, então, dessa igreja Aí cresce um pouco, assim Eu digo mais, André Os pais vão passando para os filhos, né? Eu confesso que eu tenho minhas reservas Quando eu ouço, assim, um discurso A gente batendo em cima dos membros da igreja Eu tenho minhas reservas Como assim? Porque se hoje Esses pais agem assim Não, é aquilo que eu falei É porque nós, líderes Ensinamos eles assim Então, é isso que eu volto a dizer Nós temos que entender Que foram séculos De um jeito Não vai ser do dia para a noite Que as coisas vão mudar E eu vou além Eu acho que Não só além da consciência A questão geográfica A gente pensa que não Mas vale muito Porque uma coisa É você entender A Corte Junina Num centro grande No Rio de Janeiro Vai para Campina Grande Onde a cultura Caruaru Vai para Caruaru É forte E as pessoas convivem Com aquilo no dia a dia É a mesma coisa do Carnaval Tem gente gringo Que vem aqui Crente André, eu quero ir para o Carnaval Amigos, meu, crente Pastor André, como é que é Carnaval e tudo? Eu falo, rapaz A festa Você quer entender Como é que Brasileiro enxerga a festa? Eu falei aqui no último bloco A maior televisão evangélica do mundo TBN Veio para o Brasil Fez um programa aqui Conosco Mostrando Foi Cataraça Cristo Redentor Maracanã e tudo E eles pegavam falas nossas Enquanto a gente falava Eles botavam a tela Partia do outro lado Pegavam o desfile Da Sapucaí E colocava Brasil E as mulheres dançando lá Porque para eles É uma festa cultural bonita Só que para a gente Que vive a realidade Tem mais conotações Além disso Então a gente tem que respeitar Mesmo a consciência A geografia De cada pessoa Vamos para o intervalo Que já estourou Daqui a pouco a gente volta Com mais uma notícia Interessante para a gente debater Não sai daí A gente volta já já Último bloco Do Antenar Dos notícias Olha essa notícia Deixa eu correr rápido Que a gente tem pouco tempo Você sabe que Muito do que acontece Nos Estados Unidos Em pouco tempo Passa a ser Meio que uma norma Para outros países Em todo o mundo Depois do reconhecimento Do casamento homoafetivo A grande luta Vencendo agora Pela imposição dos banheiros Chamados neutros Isso eu já debati aqui No Antenados Onde não há mais Distinção entre homem e mulher Se uma pessoa se sente Acho que eu sou mulher Me sinto mulher Dentro de ideologia Vai no banheiro de mulher E acabou Porém o episódio Mais recente Deste embate Foi o processo Contra o site De namoro Christianmingle.com É o maior site De relacionamento Ou de conhecimento De namoros Do mundo No segmento evangélico O proprietário do site Está sendo obrigado A permitir Pela justiça A permitir Que pessoas LGBT Se cadastrem E se cadastrem Como homossexuais Porque antes A opção é No seu nome Data de nascimento Sexo Homem e mulher Tem que ter uma terceira opção Que é homoafetivo Homossexual E também Que eles busquem Pessoas do mesmo sexo Para relacionamentos Dentro do site Mesmo que já existam Sites Somente para esse público Já tem site De relacionamento Para o público LGBT Mas desde Enfim Em 2013 Havia uma batalha jurídica Sobre o assunto Dois homens gays Abriram um processo Alegando discriminação No tribunal da Califórnia Tudo é na Califórnia Eles afirmavam Que os sites cristãos Impendiam os usuários A procurar Pessoas De relacionamentos Homofetivos E aí eu quero trazer Um pouco isso para o debate Que é um pouco Eu entendo que todos Têm direitos Se você quer buscar Quer namorar com um homem O direito é seu O que nós estamos Debatendo aqui é o seguinte Existem sites Voltados para esse público Para eles encontrarem E relacionarem com outras pessoas Esse é um site cristão Os caras foram na justiça A justiça deu E o cara foi obrigado A colocar na opção De sexo Homofetivo E eles podem fazer buscas De quem eles quiserem Não é um pouco Do que nós vamos Talvez experimentar Com um pouco Embora a gente ache Que tem que ser Um pouco flexível Para os direitos sociais De algumas pessoas Mas muitos dos que brigam Estão na frente disso Eles não querem a mão Eles querem um braço inteiro Não, não Eu não quero um site De relacionamentos Para o público Como efetivo Eu quero ter esse espaço No site evangélico Isso já não é Afronta, bispo Como é que tu vê Esse tipo de colocamento Eu sei que você é um cara Muito flexível E entende Mas não é demais isso Meu irmão Tu quer um site Vai lá Tem um monte Tu quer entrar É tipo aquilo Eu quero me casar Mas não é cartório não Eu quero me casar Na igreja evangélica É complicado né Eu quero onde dizem Que eu não posso Entende Complicado Rapaz Assim A primeira coisa Que me vem à mente É por que que existe Um site de namoro cristão Sinceramente Eu não consigo entender É porque No seu tempo O senhor é bom de lá Me fala bem Tem muita gente Que é encalhado Precisa Precisa A minha filha É necessário É necessário E casa muita gente Eu fiz um programa Tem gente que casa Dez Assim Mas muito Eu já fiz casamento Eu já fiz casamento Também Alguns E a minha filha Ela faz psicologia na UF Ela está namorando um rapaz Filho de um pastor batista Família maravilhosa E se conheceu Num site de relacionamento Assim Eu não sou contra A site de relacionamento Eu sou contra A site de relacionamento cristão Eu acho que é desnecessário Específico Evitaria esse tipo De constrangimento Para que? Se você entra Num site de relacionamento Já consta lá Você já tem que colocar O que você está procurando Então ok Eu estou procurando alguém Que professe a minha fé E eu sou cristão Acabou Você já definiu Você não precisa ter um site Só para cristão Não Não gente Olha só Gatinha crente Eu quero entrar lá Já vai pela foto e acabou André Isso é algo particular O site é uma coisa particular Não tem a ver com o Estado Não tem a ver com o direito coletivo O site é algo particular É a sua casa Quando você monta o seu site Você diz aquilo que é seu Você tem direito De colocar dentro Quem você quer Ou quem você não quer Isso é seu E quando fala Sobre o público evangélico Aí você tem um outro problema Que ali Entra quem quiser Por exemplo Se eu quiser fazer um site Que eu só quero Que entre aqueles caras Sabe Bem radicais Que raspa a cabeça E gostam do Hitler E eu quiser Só esses caras Neonazista Ótimo Se eu entrar com o Nao Justiça E falar assim Eu sou judeu E eu quero participar desse site Eles vão me dar também Esse direito? Eu quero ser judeu Eu quero conversar Eu quero encontrar Uma namorada judia Não judia Bonita Eu acho que é o contrário Talvez seja um site Só de judeus E entre um neonazista Eu quero participar Gente O que eu estou querendo dizer aqui É o seguinte Se o cara construir Um ambiente Em que ele diz Quem pode ou quem não pode Entrar naquele ambiente Aquilo é uma decisão dele Entendi É uma decisão dele Meu irmão Você não gostou do meu ambiente Vá para o outro Vá para o outro Construa outro Mas aí a justiça obrigou A justiça obrigou Mas daqui a pouco Não vai chegar ao ponto de Restaurante de comida japonesa O cara fala Eu quero picanha Feijoada Vou botar na justiça Ideologia de gênero Esse justiça está falando Que é pizza Não é Se for por esse caminho André O que a Califórnia está dizendo É o seguinte Eles vão começar um processo E eles vão interferir na igreja Claro Eles vão interferir na igreja É isso que eu estou falando E vão obrigar a fazer casamento Às vezes Dentro de uma certa esfera E eu gosto do Bisperman também Porque ele faz sempre A engenharia inversa Mas assim Muitos podem pensar Mas por que tem gente Que reúne um lugar de igreja Que é só para crente Por que tem que casar só crente Entende Essa mesma engenharia Eu vou botar para fazer casamento Por que o pastor evangélico Só pode casar quem é heterossexual E vai chegar na igreja Eu acho que o Estado Não tem que se intrometer Com questões religiosas É absurdo isso O Estado está extrapolando A sua competência Quando ele É absurdo Mas daí Olha só A coisa tem duas mãos Assim como eu não admito Que o Estado Interfire em questões religiosas Eu também não admito Que a igreja Queira impor seus valores Ao mundo Através de leis Entendi Então a gente tem que respeitar O outro A gente tem que parar Com essa ideia Que hoje predomina Na bancada evangélica De tentar impor valores cristãos Lá dentro Da mesma maneira A gente não pode permitir Que o Estado Venha meter o bedelho Naquilo que é nosso De imposição de valor cristão E eu concordo Mas eu digo o seguinte A gente disse que hoje É um pouco valor cristão Por causa da sociedade como está Mas na verdade é a Constituição A Constituição foi feita Dentro de uma cultura religiosa cristã Então se você hoje defende Uma Constituição Que está além de ir para o Estado Você vai falar Não, mas você está sendo cristão Ler a Constituição A Constituição brasileira É cristã O Estado é laico Mas o povo não Não, porque Quando eu falo cristã Não é de religião É de valor Isso aí Mas o povo não é laico Porque assim Quando uma pessoa E eu não estou falando Que está certo ou não Sabe, Bisco Quando alguém luta contra Talvez os direitos civis De homossexuais Mas segundo a Constituição Que nós temos hoje Ela às vezes pode ter embasamento Para falar aquele tipo de coisa Entende? Mas é Parece a terra de calismo Mas sabe o que é medo? Às vezes também não se impor isso E o outro lado vem Mas parece que Olha só O pastor Quem está se impondo mais É o outro lado Tem que haver um respeito recíproco Tem que haver um respeito recíproco Às vezes até parece Mas não tem diálogo Acho que nessa altura É muito difícil A gente vê o pastor Silas Malafaia Muitas vezes visto até como bem radical Eu já vi ele citando algumas vezes Porque o objetivo De essas mudanças de lei Essa coisa toda aí Que estão querendo chegar É chegar nesse ponto De chegar um dia Um pastor não faz um casamento Homossexual Interferir, né? Aí você é visto como homofóbico Sinceramente Eu acho que tudo isso aí É pra ganhar voto Você me desculpa É a minha opinião Eu acho que a coisa não chegou E não vai chegar a esse ponto Eu não acredito Que um dia eu terei Eu serei obrigado a fazer Não, não chegou Nenhuma igreja americana É forçada a casar homossexuais Nenhuma igreja na Inglaterra Nem na Europa A gente tem que acabar Mas bicho Não, eu tô dizendo Essa notícia é pra ganhar voto Essa notícia é pra ganhar voto Exato Não, mas não é isso Essa notícia é Eu concordo, bicho Mas vamos lá Se a pessoa que um dia Ir na Target Se eu conheço a Target Entra um homem O cara pode entrar Porque lá O cara que decide Se ele pode entrar ou não Entende? Num banheiro Num site evangélico O cara colocou Pelo que eu vejo Eu também não acreditaria não Mas pelo que eu vejo Andando na carruagem Eles na verdade Eles querem É interferir também Na questão religiosa Eu iria agora Esse debate Era pra ser a primeira pergunta Que a gente fica Dois blocos só nisso É isso aí Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Anteinados Notícias Tchau, tchau